Pessoal, vamos falar sobre a Jovem Pan News, a televisão da Jovem Pan que fez duas contratações de peso agora, o Alexandre Garcia e o Caio Coppola. Olha que boa novidade, né? Essa notícia foi sugerida por Por Hoje é Só, PPP Pessoal e Duque Silva. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Jovem Pan é uma empresa de comunicações já bastante antiga, fez muito sucesso e faz muito sucesso ainda no rádio. A Jovem Pan Rádio começou, acho que década de 1980, 1990, é bem antiga mesmo, e sempre fez muito sucesso e coisa e tal. Com o advento da internet, eles abriram um canal no YouTube e começaram a fazer uma produção audiovisual, ou seja, começaram a gravar um programa, gravar os programas que eles já faziam para o rádio, começaram a gravar eles visualmente também e colocá-la no YouTube, né? Isso fez muito sucesso por vários motivos. Primeiro, porque eles têm realmente uma equipe muito boa, e segundo, porque eles têm uma orientação política bastante interessante. Ao contrário das outras redes de televisão que a gente tem, outras empresas de comunicação que a gente tem no Brasil, que focam 100% na esquerda, que batem no governo 100% do tempo, o tempo todo fazendo propaganda progressista, propaganda pandemínica, aquele negócio todo, eles têm uma programação mais diversificada. Tem vários programas lá que são de esquerda mesmo, que o pessoal segue bem a linha da esquerda tradicional, mas você tem também alguns programas em que você tem uma visão um pouco mais adequada ao gosto da população brasileira, como, por exemplo, o Pingo nos Is. Não é o único, tem outros também, mas o Pingo nos Is é o que eu, por exemplo, sempre assisto lá da Jovem Pan, e realmente tem um posicionamento bastante coerente, né? Inclusive na questão da pandemia, eu tiro o chapéu pro pessoal, eu não consigo falar um quinto do que eles falam lá. Se eu falar 10% do que eles falam lá no programa com relação à pandemia, o meu canal é zunido do YouTube na hora. Não dá nem tempo de eu terminar de falar. Mas lá eles conseguem fazer isso. Lógico, eles têm um peso maior, devem ter contatos dentro do próprio YouTuber, então deve ser mais fácil pra eles fazer isso. De qualquer forma, eu acho muito positivo que eles tenham essa abertura, que eles possam discutir esse assunto, né? Pois bem, então a Jovem Pan vem dessa forma, ela tem um sucesso muito grande na internet, e ela resolveu entrar, criar uma rede de televisão pra ela. Criar um canal, na verdade eles estão entrando agora, já inauguraram no dia 27 na TV fechada, um canal de TV a cabo, né? Que já atende a maior parte da TV a cabo no Brasil, mas lembra, a maior parte da TV a cabo no Brasil ainda é bem pouca gente, relativamente, tá? E eles têm planos de muito em breve abrir uma televisão, um canal aberto de televisão, né? Então, eles têm tido justamente um sucesso muito grande, eles, na abertura agora do canal deles, eles já superaram a audiência de vários outros canais, da maior parte dos outros canais da TV fechada, então, no final das contas, está tendo um grande sucesso isso na TV fechada também. E eu tô pra te dizer que se eles forem pra TV aberta, eles vão botar no chinelo a Rede Globo e esses outros jornais que teimam em fazer propaganda esquerdista o tempo todo, ainda continuam fazendo programas para a bolha deles, né? Então, veja, não é que a Jovem Pan, ela seja algo favorável a Bolsonaro, ou que se alinha ao governo, não é isso, ao contrário, existem programas em que eles vão batendo no Bolsonaro o tempo todo, vocês viram, a gente falou sobre o caso do Marinho lá, até na estreia da Jovem Pan, né? Uma entrevista bastante conturbada ali, e a questão é, eles não ficam só nisso, como o resto das televisões. A Rede Globo, você só vê bater no Bolsonaro, não tem assim nada, eles não se permitem falar um A fora de crítica absurda e completa ao governo, não tem nada contra isso. Enfim, eles estão realmente focados naquela bolha ali do socialismo do Leblon ali, aquele pessoal rico e socialista que está do lado da Globo, talvez por isso, por serem tão próximos, eles acabam atendendo justamente a essa camada, essa elite socialista brasileira, e atendem muito bem, não tem nada errado com isso, é uma empresa privada, eles têm o direito de escolher qual é o público deles, e coisa e tal, porque a questão toda que eu vejo é que eu, como cliente desse tipo de serviço, eu gosto de ter alternativas, né? Então, é o que eu falo pra vocês, eu, sinceramente, sou um crítico deste modelo da Jovem Pan de ir para a TV aberta, eu acho que isso não vai levar a nada, o futuro é YouTube mesmo, é streaming, é programação sob demanda, é o usuário escolhendo o programa, isso é muito melhor. Depois que você acostuma a escolher o programa que você quer assistir, é muito melhor do que você ficar sentado na frente da televisão esperando o programa passar, não tem lógica nenhuma isso. No entanto, eu concordo que ainda existe um mercado muito grande no Brasil para a TV aberta, tem muita gente que não se adequa a esse padrão de escolher programa, prefere a TV, que você bota a TV lá e ela vai passando os programas um atrás do outro, né? E também tem gente que não consegue mudar disso porque não tem conhecimento para fazer a mudança. Então, ainda tem um mercado grande para a TV aberta, só que o que eu vejo é que o mercado está diminuindo com o tempo, né? A tendência é ser cada vez menor. Não sei se valeria a pena esse investimento todo da Jovem Pan para fazer isso. De qualquer forma, uma coisa positiva, extremamente positiva, é que a Jovem Pan está sinalizando que pretende manter essa equidade de opiniões na programação dela. Ela certamente vai manter lá os programas mais críticos a Bolsonaro para agradar o pessoal que gosta do Dória, do MBL e coisa e tal, mas aparentemente vai manter um grupo grande de conservadores e o pessoal mais de direita na Jovem Pan. Estão trazendo Alexandre Garcia, estão trazendo Caio Coppola, são dois comentaristas que eu particularmente gosto bastante. Agora, eu só estou sentindo falta de libertário aí na Jovem Pan. A Jovem Pan devia fazer um quadro também, chamar os libertários. Tem o Rafael Lima em São Paulo, o Paulo Cogos, tem um monte de libertário legal. Vocês podiam fazer um programinha também com isso. Eu acho que ia chamar mais gente do que vocês imaginam essa ideia de comentarista libertário aí na Jovem Pan. Fica a dica para vocês. Enfim, é muito bom essa política da Jovem Pan. Vocês sabem, Alexandre Garcia, embora ele tenha sido demitido da CNN, foi realmente um negócio complicado, porque ele fez um comentário favorável ao tratamento precoce. E segundo a religião dos pandemínios, é proibido falar sobre tratamento precoce, então ele foi devidamente demitido. E é muito legal ele aparecer lá. E o Coppola também anda meio sumido por aí. Ele teve também alguns desentendimentos na CNN. O que acontece nesses casos é muito conhecido. Essas outras redes de televisões grandes, eles até tentam. A CNN tentou realmente botar comentaristas de direita, mas o que acontece? O comentarista de direita traz muito público para a emissora, mas ele acaba arrumando confusão com as outras pessoas na emissora. E como a maior parte das pessoas na emissora é de esquerda, acaba gerando uma pressão grande lá na diretoria para tirar os caras da parada. Então, é por isso que eles não conseguem. Como a Jovem Pan já veio de um caminho que já vinha trilhando esse caminho desde pequena, talvez ela consiga sobreviver a isso. Vamos ver. No final das contas, eu sei que já existe muita pressão lá para acabar, para abandonar Bolsonaro e não sei o que lá e só falar mal de Bolsonaro. É lógico, o esquerdista quer isso, Dória quer isso loucamente. E a Jovem Pan fica em São Paulo, então ela está na mão desse pessoal em última análise. Vamos torcer para que eles consigam manter essa produção diversa, essa produção ampla. E olha só, vocês deviam chamar um libertário para falar com vocês, ia fazer sucesso. Mais sucesso do que vocês imaginam. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.